Oi pessoal tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar hoje pra vocês uma chaleira que meu esposo comprou ó, é uma chaleirinha elétrica, essa chaleira gente, ela é muito útil em casa, se você nunca adquiriu uma chaleirinha dessa, eu recomendo, porque aqui em casa a gente sempre usa Essa daqui ele acabou de comprar, ó, ainda tá com as embalagens, as etiquetas, ela tem um litro e oitocentos, fala que é de baixo consumo de energia e ferme rápido, chaleira elétrica de um litro e oitocentos. Aí tem as indicaçõezinhas, ó, com água quente, prepara café, chá, chá, café, cappuccino, chimarrão e ainda utiliza água fervida para acelerar o preparo de diversos alimentos e o desligamento dela, gente, é automático. Da marca Britânia, vou mostrar aqui, ó, direitinho pra vocês verem, essa chaleirinha aqui, ó, ela tem essa base, né, essa chaleirinha, daí aqui, ó, ela tem esse botão, né, que liga e desliga, Aqui é a tampinha, você aperta aqui, ó, pra poder destravar essa pontinha aqui em cima, ó, e aí ela tem esse biquinho E aqui, ó, tem a base que você vai ligar na tomada, ela é 220 watts. Gente, é muito útil essa chaleira em casa. Vou mostrar uma outra que eu tenho aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Essa é da Britânia, essa daqui é da Eletrolux, essa daqui eu ganhei do dia das mães do outro ano, gente. Gente, já tem um ano que eu ganhei essa chaleira. Só que teve um problema, ela começou a não desligar o automático, daí começou a ficar fervendo direto. Aí minha esposa abriu ela, ela deu problema aqui, ó, ela não desliga, ó, tá dura esse botão aqui, nem liga nem desliga. Então, eu acho que deu muito aquecimento aqui nesse cabo, e aí a gente não tá usando mais ela, mas a base dela tá boazinha, o fundo aqui também está bom. O problema dela é que deu um aquecimento aqui, ó, e ficou duro isso aqui, não liga nem desliga. Aí o que que ele fez? Foi lá e comprou outra, porque é muito útil isso aqui em casa, então economiza muito gás, gente. Economiza muito gás em casa com essa chaleirinha. Se você não tem uma chaleirinha dessa, então eu recomendo. Pra você fazer o café da manhã rapidinho, você faz um café mais rápido do que na boca do fogão, lá esquentando no caminho. Aí quando vai se fazer o arroz, vai fazer o feijão, vai preparar qualquer outro alimento, fazer um chá, você pode usar ela pra ferver água, colocar na garrafa. Enfim, pra muitas coisas dá pra esquentar essa água, né? Estou fazendo aqui o review da chaleira elétrica pra mostrar pra vocês que é útil, muito útil, que é bom você ter aí na sua casa uma chaleirinha dessa, pra fazer aquele arrozinho rápido. Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Ah, gente, eu vou falar o valor dessa chaleira, tá? Essa daqui foi comprada na Havan, custou R$149,90, da marca Britânia, R$1,800, tá? Mas você pode procurar aí em outro site, né? Procurar na internet, que você vai achar. Ah, então, eu ia falar o seguinte, essa daqui é a terceira chaleira que a gente está adquirindo aqui. Porque assim, uma eu coloquei no canal, vocês já devem ter visto, né? Da... eu não sei se é da Britânia, se é da Grato, agora eu não lembro. Meu esposo colocou a chaleira, a base dela, na trempe do fogão e ligou o fogo. Tá aí no canal esse vídeo, daí derreteu o fundo, né? Aí meu filho viu que a gente estava sem chaleira e me deu essa de presente das mães. Só que daí agora ela estragou, meu esposo foi e comprou essa. Então, gente, ainda vou testar ela, tá? Aí vou dar uma lavadinha nela e fazer o teste. Pessoal, já fiz a limpeza aqui, passei água na chaleira, nem passei o pano úmido dentro. Dei uma secada nela também, coloquei água. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, o mínimo aqui, ó, mostra o máximo, tá vendo aqui? Ali dentro, onde tá embaixo lá, o que eu coloquei a água é o mínimo. E aqui em cima é o máximo, né? Onde a gente pode colocar a água. Então, é muito importante a pessoa ver que o máximo é antes de chegar aqui em cima, né? E o mínimo de água é ali, ó, onde tá a água. Nunca colocar menos, porque pode danificar daí também o produto. Aí eu vou tampar ela. Vou colocar ela aqui na base, né? Certificar também que esteja tudo sequinho, né? Por isso que aqui é coisa elétrica, né? Perigoso. Eu vou ligar ali na tomada. Vamos ligar aqui, ó. Ó, ela acendeu. Então, vamos contar aqui quantos minutinhos vai levar pra esquentar essa água. Ó, já começou a fazer o barulhinho. Vou ficar mostrando aqui com vocês pra ver a rapidez que vai ser pra esquentar essa água. E ela vai desligar automaticamente. Então, esse aqui é o teste que eu estou fazendo. Lembrando, pessoal, que vou utilizar a água que ela esquentar aqui pra esquentar uma pamonha. Meu esposo trouxe uma pamonha só pra ter gelada. Daí eu vou colocar ela numa panelinha e colocar água quente pra poder colocar no fogo. Daí vai mais rápido. Ó. Começa a fazer o barulhinho. Ó. Fica olhando Que esse botão aqui vai virar pra baixo Gente, pra fazer o café É muito rápido Esses dias fazendo café no fogão É muito rápido É muito rápido